No dia 19 de abril de 1926, os colatinenses esperavam ansiosamente a chegada desse cara aí. Florentino Avidos, até então governador do estado do Espírito Santo, era aguardado com euforia porque iria fazer o lançamento da pedra fundamental de uma das obras que seriam marco no seu mandato como governador desse estado, a ponte sobre o Rio Doce. A obra ficou por conta do engenheiro Oscar Machado Costa, o mesmo que construiu a ponte que liga o Brasil e a Argentina. Essa obra aqui em Colatina era parte integrante da estrada de ferro norte do Rio Doce, que ligaria Colatina a São Mateus, ambicioso projeto para unir a metade sul com a metade norte do estado. As vigas metálicas vinham da Bélgica e 25 pilares de concreto e aço, distante 26,25 metros um do outro, eram colocados por uma máquina chamada Dinossauro, usado pela primeira vez nesta obra aqui em Colatina. A extensão era de 756 metros, incluído o viaduto de 70 metros no acesso sul. Considerado sua grande obra, foi inaugurado num dia como este, 28 de junho de 1928. E logicamente, como era de costume na época, a ponte foi batizada com o seu nome, Florentino Avidos. Inaugurada a ponte, era hora de colocar os trilhos. Do sul para o norte, 7 quilômetros de leito já haviam sido preparados do bairro Lassé, que recebe esse nome devido às manobras que os trens faziam e teriam que fazer, parecido mesmo com o Laço, aonde galerias e até um viaduto precisou ser construído. Esse viaduto foi demolido em 1959. E foi até o antigo Corco do Ouro, hoje o bairro Carlos Germano Nauman, aonde até um passeio experimental de uma locomotiva foi feito. Com a saída de Florentino, seu sucessor não teve a mesma ambição e as obras foram paralisadas. Os trilhos foram retirados e no final de 1928 foi colocado um tampão de madeira, sendo asfaltado apenas em 1943. Sem dúvida esta obra foi relevante para a colonização da região norte e noroeste do estado do Espírito Santo, onde os europeus chegavam e através dessa ponte trilhavam um caminho de sucesso e de prosperidade.